Como passar pano para a PM? Fácil, vem comigo! A PM vem se destacando por sua ampla performance sustentando o lema Servir e proteger. Servir e proteger quem? A população? Só o cidadão Tibem, aquele que tem um HB20 e é engenheiro cifil. Segundo pesquisas de janeiro a maio de 2020, 442 pessoas foram mortas por policiais militares no estado. Bastante gente, né? Estava competindo com o COVID e com o Suelo. Mas teve um aumento da letalidade justamente porque tiveram mais crimes, né? Realmente, vamos ver os sínteses. Em 2020, devido à quarentena, os furtos de carros, de bancos caíram 49%. Estupros caíram 46%. Como o vírus conscientiza o estuprador? Ele deixa na hora de ser misocha no cofarde criminoso. Ué, se os crimes estão diminuindo ou até porque a população está mais dentro de casa, porque, então, a morte da população pela PM está só aumentando descontroladamente. Ah, olha o paninho aí. São caços sissolados. É isso que você fala. Caços sissolados de desfio de conduta. É isso que você tem que falar para passar pano para esse tipo de crime. Porque é isso. Na verdade, houve um aumento de 70% de letalidade. Mas não conta pra ninguém, hein? Porque, senão, todo mundo vai saber que, na verdade, o comando é conifente com essas atitudes de abordagem violenta, que resultam até em morte. E morte de quem? Do povo preto. Do povo pobre. De quem só estava defendendo seus direitos. Uma mulher negra de 51 anos foi sufocada, alchemada e arrastada em uma abordagem policial. Fraturou perna, rosto e costas. Parece que aqui é George Floyd todo dia, né? Pois é, aí o povo quer explicar isso. Esse é difícil passar pano. Mas... Como você responde? Se não foi nos Estados Unidos, não tá falando. Então tudo bem, né? Esse é o outro também. É porque o mês do atifismo antifascista foi só mês passado. Não fama fazer um escarceio toda hora que isso acontecer, né? Tem que escolher a época do ano que você faz sofrer violência policial. Somente por causa da sua cor de pele. Se organizar direitinho, todo mundo é violentado pela PM. E agora? Quem irá nos defender? As semas? As cobranasha. Pelo menos essas sim sabem diferenciar de quem é criminoso e quem não é. Tá aí a diferença para o animal racional e do irracional. Boa sorte! Tchau! Tchau, tchau!